E aí galera, voltei. Como vocês viram, naquela hora eu entrei por essa porta, peguei o caminho da direita, e blá blá blá, construí umas minas, matei umas múmias, e blá blá blá. Eu vim por aqui, fiquei meia hora perdendo tempo aqui nessa porta, porque ela tava aberta e eu entrei. E eu fiquei perdido lá, não consegui fazer nada. Eu resolvi download, comecei de novo, e dessa vez eu vim aqui porque essa porta tava fechada, e aquela lá tava aberta. Não entendi por que, mas beleza, vambora. Vamos ver o que tem pra cá. Só perdi tempo lá, meia hora, porque caçando eu não consegui. Mas vamos ver. Eita. Quase. Esprode. 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 Com R. Vamos ver o que tem aqui. Tomara que não seja a mesma coisa que esses dois grandalhões lá. Vamos ver que merda que vai nessa pista. Eu fiquei puto com aquela parte lá. Ah, galera, vocês vão ficar me atrapalhando também? Pelo menos não é grandão, mas beleza. Eu tenho certeza que vai aparecer mais daquelas pestes. O croc. Reptile. Ai, carai. Pudeu se eles entrarem aqui. Eu sou burro pra carai também, né? Vou entrar num lugar praticamente mortal, né? Mortal. Estrique todo, velho. Eu vou passar por cima, então. Sou burro, como eu disse. Ah, meu Deus do céu. Sabia. E dois de novo. Daqui a pouco minha família inteira também. Se foda, né? O pai, a mãe, a tia, os jacarezinhos ali. Jacarezinho do diabo. Não dá nada não. Vambora. Vamos ver o que vai estar. Conseguindo fazer o objetivo, ver o que importa. Foda-se. Só não gosto de demorar, né? Mas... Caralho. Foda-se. Ai, pelota. Vambora. Ai, eu tô com uma vontade danada de atravessar aquela porta lá. Mas vamos, né? Acelera, porra. Eu tô morrendo de vontade de enfrentar esses dois. E agora? Vai passar? Passa, 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 passa. Ah, caralho. E agora, velho? Agora os dois estão atrás de mim, né? Estão. Beleza. Tem um botão aqui pra me apertar. Liguei o cooler. Tá aparecendo no meu computador o cooler ali, ó. Tô geladinho. Tô geladinho. Vambora, pelota. Onde esses dois é com ela aí? Ai, caralho. Ai, corre, 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 corre. Ah, quer ver eu passar aqui e morrer? Olha, cagada, velho. O que esse cooler vai fazer, mano? Ah. Vem aqui, pelota. Ai, caralho, ah. E agora? O que aconteceu? Entendi. Entendi. Entendi mais ou menos o que fazer. Vem, pelota. Vem pra cá. Não, 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 não. Vai, pelota. Não, 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 não. Meio difícil isso, né? Mas beleza. Ah, velho, esse ficou bem na minha frente. Que caralho. Beleza, mais uma parte que eu vou ficar uma semana enroscado. Pô, você. Mata eles pra morder. Mata eles. Mata eles. Agora eu tenho que fazer a bola aqui, né, velho. Vai, vai acertar em mim. Caralho. Eu sou muito burro, velho. Vai, bola. Bola, bola. Que bola, caralho. Vai pra lá. Vai pra lá, vai certo. Vai, 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 vai. Ah, ela parou, caralho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, galera. Vem cá, vem cá. Ai, ai, mata esses porra logo. Falta só um. Porra, inferno. Ah. Vai, pelota. Vai, pelota. Vai, pelota. Nossa, que parte do inferno essa aqui também. Minha vida já foi pra bala, já. Dá checkpoint aí, pelo amor deus. Só pra recuperar o bagulho, velho. Porque aqui é que nem aquela hora. Um soco. Ah, quer ver aquela... Agora aqueles negócios caiu do pé? Não, não caiu, velho. Ah, eu liguei aquilo lá. Agora, se marcar, vai tá ligado aquele ali, ó. Os dutos lá do capeta daquela hora. Tinha aqueles blocos azuis lá. Beleza, agora vem aqueles dois grandões. Deixa a porta aberta aí pra nós, vai. Puta puta. Beleza. Mesma... Ah, velho. Tô até vendo que fica meia hora aqui de novo. Vem, bloquinho. Vem, bloquinho. Vambora. Agora tá ligado o ventilador. Tomara que caia aquele negócio do teto também. Mas vai cair, vai fazer o quê? Eu vou acertar o quadrado nos bichos pra matar, será? Quadrado ali dos cades. Pronto. Liguei. E agora que ele, por favor, tenha... Não. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Mais uma vez. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Não acredito. Isso aqui apareceu aquela hora? Isso apareceu um capudo. Ei, por favor. Isso, mano? Não acredito. Dá pra enroscar a bola em alguma coisa aqui, velho. Dá pra pegar aquela... Ai, Caralho. Me fudir. Me fudir. Me fudir. vambora, vambora, vambora ah velho, que inferno esses dois filhos da puta aqui, fica ruim pegar esse negócio essa bola desgraça estou aí muito putito será que é ali mesmo? não vai chegar lá, nada a ver eu tenho que enroscar alguma coisa, agora vai ser o single limão tinha que aparecer o E vou ver se aparece o E esses dois vão para um monte do inferno que estão me puxando, empurrando eu vou ficar de novo trabalhando nessa parte, tudo que pariu, não acredito não acredito será que mostra, deixa eu ver ai, ok, ai, eu passo para mim, não vai tanto não, não vai tanto maravilha de fucking, velho voce caralho relou no bicho como que relou no bicho? é, tá redor é, mano, agora não estou entendendo tem que ficar rodando em volta deles o que aconteceu? ah, ué, morreu caralho, não estou entendendo o que está acontecendo, eu só estou rodando ali quando estiver dando certo, bom nossa, eu tinha que ficar só segurando essa desgraça Desgraça! Não acredito nisso! Ah, mas tá bom, foi, já acabou, passou. Não adianta chorar o leite derramado, né? Corre, jacaré! Agora faltava só uma, né? Pronto, foi, era o terceiro, agora abre o portão. Não, caiu o bagulho, tem... Ah, que nada a ver isso aqui, velho. Essa parte foi tosca. Era a força vital deles que tava segurando o negócio lá em cima, caralho. Teste e aí? Gostaria que estava pegando o que o que eles estão se trabalhando. A partir de lá, pode ser a força. Exatamente. Isso aqui era o que eles estão fazendo. Aleluia! O que é isso? E aí 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 Obrigado.